Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, pessoas, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o Banco Digital Inter e seu cartão de crédito Mastercard Internacional. O Banco Inter comemorou há pouco tempo a marca de 1 milhão de clientes e continua sendo um dos bancos mais preferidos do mercado devido à isenção de taxas e tarifas. Então, galera, tenho conta no Banco Inter há exatos 12 meses e da abertura até agora, vi uma evolução interessante neste banco. Agora já dá para receber salário, fazer investimentos, além de investir também na poupança, tudo isso direto do aplicativo. Mas também observei que algumas coisas não evoluíram, uma delas é o atendimento. Infelizmente, as reclamações no site Reclama Aqui sobre o Inter são muitas, e o banco parece não se preocupar com isso. Para fazer um teste, entrei em contato pelo banco utilizando o chat. Fiquei na espera por 30 minutos e, quando estava próximo de chegar a minha vez, o chat caiu e fiquei sem atendimento. Pelo telefone não é diferente. A demora é a mesma e quase sempre não resolve. Eu acho que o Inter deveria se inspirar no atendimento do banco original Nubank e Ciclédio Open. Estes, os atendimentos são ótimos. Agora, antes que alguém fala, ah, mas o Inter tem mais de 1 milhão de clientes, por isso existe essa demora no atendimento, certo? Mas será que isso justifica? O Nubank, por exemplo, tem mais de 5 milhões de clientes, mas seu pilar principal é o atendimento ao público, além de ser gratuito, igual o Inter. Pois é, minha gente. Mas até que, enfim, recebi uma boa notícia deste banco. Embora gostar dessa empresa, sempre fiquei com o pé atrás ao usar seus serviços, pois, embora ser gratuito, não havia me dado nenhum benefício relativo a crédito. E isso me deixava muito aborrecido, até porque tenho contas em outros bancos digitais e esses me deram cartão de crédito e até empréstimo pessoal automático. E devido a isso, utilizava muito pouco, até porque, como o banco não me confiou crédito, porque eu deveria confiar em deixar meu dinheiro nele, não é, gente? E é claro, meus investimentos e principais movimentações financeiras deixei no IGBank, eu não ouvi-se crédito, pois esses me deram crédito de cara, sem nem mesmo ter pedido comprovação. Mas vamos lá, então, gente. Tenho essa conta no Inter há, precisamente, um ano. Solicitei o crédito assim que fiz a abertura da conta e fui negado. Após seis meses, tentei de novo e fui renegado. E, por último, assim que eu completou seis meses, após a última negação e somando um ano de conta, tentei novamente. E, por incrível que pareça, dessa vez fui aceito no cartão de crédito. Ufa! Já estava achando que esse banco não ia com a minha cara. Mas, enfim, a conta que, para mim, não era tão boa devido à não liberação de crédito, agora, com a liberação, se tornou ótima. O banco só não vai ser o meu principal devido ao valor do limite ser baixo. Me liberaram apenas R$ 1.000, mas vou começar a usar e ver se aumenta esse valor. Mas é isso, pessoal. Enfim, crédito liberado no Inter. Se você abriu a conta há pouco tempo e não liberaram crédito, o jeito é aguardar e não cancelar a conta, pois, em uma hora ou outra, eles acabam liberando o cartão de crédito para você, tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por favor, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.